Thomas e seus amigos nos trilhos de grandes aventuras. Thomas, a locomotiva a vapor. De autoria do reverendo W. Aldrey. Querido Christopher, eis aqui seu amigo Thomas, a locomotiva a vapor. Ele tinha vontade de sair do pátio da estação e conhecer o mundo. Estas histórias contam como ele fez isso. Espero que goste, porque você me ajudou a criá-las. Seu amado pai. Thomas e seus amigos. A ilha de Sodora é cercada por um lindo mar azul. Ela tem campos verdinhos e praias de areia bem amarela. Há rios, córregos e uma porção de árvores onde os pássaros cantam. Há moinhos de vento e uma mina de carvão. E o cais, onde os visitantes da ilha aportam. A ilha também tem muitas e muitas linhas férreas. Quem é aquele fomegando pelos trilhos? É o Thomas. Olá, Thomas. Oi, pessoal. Bem-vindos à ilha de Sodor. Hoje, na ilha de Sodor, veremos o que acontece quando surge uma estrela cadente. E Thomas vai nos mostrar um dos lugares muito especiais da ilha. Mas antes, Rust está com pressa. Qual o caminho seguir? Era verão na ilha de Sodor. Muitas pessoas em férias gostam de visitar as montanhas. Gostam de fazer caminhadas ao longo das lindas trilhas na montanha. As trilhas acompanham as linhas da estrada de ferro cortando florestas. Passando por rios caudalosos. E em torno de lindos lagos. Hoje, Rust tem duas tarefas muito importantes. Primeiro, ele tem que levar alguns ferroviários para colocarem placas novas ao longo das trilhas. Graças a todos.